Muito bem, comigo aqui no palco estão No sax e na flauta, Toti Cavalcanti Nos teclados e na sanfona, Dodô de Moraes Na bateria, Gustavo Corduzon Schroeter Os dois ritmistas e percussionistas A participação especial do que saiu lá do Rio Grande do Norte E ganha a fama assim da América do Norte também É o Mingo Araújo Ao seu lado, membro afetivo da nossa banda Sobrinho direto do Jackson do Pandeiro é o Zé Gomes Aquele é o Pandeiro do Jackson É isso aí No contrabaixo e nos vocais, direção musical da banda, Chico Guedes É aquela que fere, que vira mais tranquila Com a fome do povo, com pedaços da vida Com a dura semente que se prende no fogo e toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Os que vivem calados, pendurados no tempo Esquecem dos momentos A pontura do poço, a garganta do poço A voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a demorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos no poço Da garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera E o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Afastado da terra Alphabete a ideia De sairmos no poço A garganta do poço A voz do cantador E a garganta do poço E aí Amém.